Porque agora eu quero falar com você a maior rede clínica odontológica do mundo, Odonto Company. Doutora Yasmin, satisfação em revê-la. O que nós iremos falar para a Três Lagoas da Odonto Company nesta terça-feira? Então, hoje nós iremos falar sobre os tratamentos endodônticos, né? Pra quem não sabe, tratamento endodôntico é o famoso canal lá na Odonto Company. A gente realiza em sessão única, então não precisa ir toda semana e ficar trocando medicamento, não. Chega e já faz. Temos uma especialista bem top lá, sim, bem competente. E muita gente tem medo de canal, né, gente? Mas canal assim, gente, canal salva o dente. Então, tudo que a gente pode tentar salvar, vamos salvar. Então, meu amigo ou minha amiga, tá precisando do tratamento odontológico. Olha, eu digo sempre que os seus dentes é o seu cartão de visita. Usa dentadura? Vai na Odonto Company porque lá tem um implante, olha, melhor da cidade. Precisa de tratamento de canal? Procura a Odonto Company também. Porque a Odonto Company é a maior rede odontológica, clínica odontológica do mundo. Em dois endereços, doutor Yasmin. Capitão Olinto Mancini, 320 e na Bruno Garcia. Muito bem, doutor Yasmin, muito obrigado pela sua participação. Pode sair por aqui.